Clinto longe do palco, por favor. Sai da frente. Eu tô atrasada. Samantha, Samantha aqui. Tá na hora, vem. Você viu o meu diário? O importante é não deixar de acreditar. Samantha? Desde os cinco, eu não tô acreditando. A minha mãe era louca por você. Eu sou um patrimônio. Bombado, né, Samantha? Tá feliz que eu voltei, né? Não vai se acostumando, tá? Você é tão velho que não deve nem mais saber jogar futebol. Você fez com as sete pessoas, Samantha. Você destruiu todo mundo ao seu redor e é só o que você faz. Ah, tá bom. Agora todo mundo tem problema psicológico por minha culpa. Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Ninguém resiste a Samantha. Ai, Samantha. 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 Samantha! Programa super trash, brega, capona, com gente esquecida, sem cachê. Menina, se eu soubesse que você tava viva, eu teria te chamado? Tem negócio, cidadão? E quando o mundo quer te botar pra baixo, o que você tem que fazer? Sai por cima. Você tem que ser o sol. Mais do que o sol, meu bem, posso ser uma estrela. O sol é uma estrela. Não atrapalha o momento, sim. Psss, horário, mami. Você não ouviu, não? Você tá só pra internet. Não atrapalha. Não atrapalha o obstacles que você 임a pra entender. Não atrapalha. Não atrapalha. Você não não atrapalha. Você tem que ser um alco.